Então agora a gente vai tocar uma bem antiguinha e mais conhecida assim. Na favela do Senado, sujeira pra todo o povo, ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Na favela do Senado, sujeira pra todo o povo, ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Ao descanso do patrão, que país é esse? O terceiro mundo chegou, viada no exterior, mas o Brasil vai ficar rico, vamos papurar o milhão. Vamos prendermos todas as almas, os nossos índios no leilão, que país é esse? Obrigado. Obrigado. Obrigado.